Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, beleza? Rapaziada, sou o Pessan, criador aqui do canal. Quem não conhece aí, já vai deixando o like, se inscreve no canal, beleza? Dá essa moral pra gente. Rapaziada, manejo é sem invenção, é sem muita coisa aí que vai fazer com que você tem que desembolar muita coisa pra conseguir o resultado, né? A gente tenta trazer aí manejo bem simples, coisas que do dia a dia. Acontece, vou direto ao assunto. Eu assisto vídeo ou outro, né? Acompanho alguns canais, né? João Fernandes Burdes, Alex Fias Passarinheiro, o Mendonça. Rapaziada, eu tô tô indo do Papa Capim, vejo alguns vídeos aí do Pedro, do João Jesus, os caras, Elieze. E ontem eu assisti um vídeo muito interessante lá no canal do Elieze, né? Onde que ele falou sobre o energético natural, né? Dos trinca-ferro e tal. E eu sabia que aquilo lá ia dar polêmica. Veio muita gente perguntar pra mim, né? Tem gente que acha que eu sou uma autoridade no mundo dos trinca, né? Mas não tem nada a ver. Cada um faz um manejo, né? Da melhor forma pra sua ave, né? Então a gente não critica muito o manejo dos outros, não. Mas muita gente veio me perguntar, muitos inscritos dele também é meu. Até parabenizar pra ele lá, ele tá com quase 100 mil inscritos, né? 90 e poucos mil inscritos lá já. A gente tá começando aí, estamos ganhando nosso espaço. E as pessoas me perguntaram, pessoal, posso dar café pro trinca-ferro? A princípio eu me assustei, né? Eu tomei aquele susto, disse, porra, café pro trinca-ferro? Nunca vi isso, não, né? Daí fui lá assistir o vídeo dele e entendi o que ele quis dizer, né? Assisti o vídeo completo lá e entendi o que ele quis dizer, né? E já tem gente aí já querendo zoar o cara, falar que... Pô, que sei o quê, porque não assiste o vídeo inteiro, entendeu? Daí depois fala coisa que não tem nada a ver. Lá no vídeo, rapaziada, do café, faz todo sentido o que ele diz. E até lá no vídeo, lá no finalzinho do vídeo dele, ele fala que não é o café. Não é o café que você toma, que você vai dar pro seu passarinho, pô. Entendeu? Na natureza, né? Nas fazendas aí, onde tem café, plantação na roça, né? Tem o fruto do café, nos pés de café lá. E fica muito passarinho realmente comendo aquilo. Ele conseguiu um vídeo até, inclusive, de um trinca-ferro comendo o fruto do café no pé ali. E aquilo tem vários benefícios ali pra que eles passarem naquela região, né? Pra gente, igual eu aqui, que puxo pra torneio, que moro na cidade e tal, não vai fazer tanto... Não vai fazer diferença pra mim. Aquilo não tem condições de eu utilizar, porque não tem. Não tem pé de café aqui em casa, né? Não tem pé de café. É difícil você ver algum pé de café na cidade, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Centro, né? Então você não consegue ter pé de café. Então a gente usa outras formas de estar dando energizado no passarinho, né? Utilizando até alguns produtos importados aí, produtos industrializados também. Até mandar um abraço aí pro meu amigo da Eurobirds, né? Tem um canal aí top aí. Quem for lá no canal da Eurobirds, rapaziada, vai lá, escreve aí no YouTube aí. Eurobirds, né? É Eurobirds que escreve em português. Vou deixar o link aí deles aí. Vão lá, se inscreve também. Tá no canal dos caras. O cara sabe muito de produto. E vai e comenta lá que vem através do mundo dos trinca, beleza? Então, rapaziada. Essa questão do café, né? Se você tem na sua casa um pé de café, que tem o fruto do café e tal, nada te impede de estar fornecendo pro seu trinca-ferro. Agora, pra gente aqui da cidade, infelizmente, não é um manejo viável, né? A gente não tem como fazer. Então, eu já vi algumas pessoas criticando o cara, falando que estão dando café pro passarinho, que vai tomar café, vai na padaria comprar pão e o café pro passarinho. Pô, nada a ver. Então, ele não disse isso, beleza? Espero que tenham tirado dúvidas dos meus inscritos. Foi meus inscritos que me pediram essa explicação, porque queriam saber a minha opinião. Então, pra eu responder um por um, né? São mais de 50 mil, não tem como. Então, resolvi fazer o vídeo. Então, compartilha aí, tá? Sobre esse manejo aí do café que ele postou no canal dele. Tamo junto. Mundo do Seringa Canta e Fibra. Aqui é sem polêmica, é sem mimimi. Cada um com o seu manejo, cada um ensinando aquele que sabe e colocando coisas funcionais na realidade de cada um. Se você mora na roça e tal, tem um pé de café aí que tem o fruto e tal, beleza. Faz o teste. Agora, pra gente aqui, infelizmente, não vai dar nem pra testar, beleza? Então, tamo junto. Um abraço aí pro Elieze. Um abraço pra toda rapaziada. Mundo do Seringa Canta e Fibra. Valeu, rapaziada.